A programação da vinda do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perri, começou com uma visita no Centro de Detenção Provisória. No local, a comitiva esteve conhecendo de perto as instalações do presídio e conhecendo também os projetos sociais que são desenvolvidos dentro da unidade, como a serralheria onde os detentos fabricam móveis, a fábrica de blocos de concreto que serão utilizados em obras do poder público, assim como também visitaram a horta, sala de aula e o projeto de corte e costura. A intenção dessas visitas é conhecer a realidade de cada centro de detenção e levar aos reeducandos oportunidades de ter uma profissão, para que os mesmos possam ser inseridos na sociedade novamente. A visita contou com a presença de autoridades da segurança local, magistrados, assim como também autoridades políticas, que vieram conhecer de perto a realidade do CDP de Pontes e Lacerda. O deputado Valmir Moreto, que acompanhou os trabalhos, destacou a importância da visita do desembargador, que procura trabalhar um método diferente de ressocialização com os detentos. O desembargador e o doutor Geraldo Fidel esteve aqui visitando. Acho que é importante que eles querem que esse trabalho de reeducando, socializando a sociedade, isso possa realmente pegar corpo no sistema presidenciário do estado de Mato Grosso. Então, assim, junto com o juiz da comarca, junto com o doutor Wenzel, aqui presente conosco também, para que a gente pudesse, então, ver esse trabalho aqui. Então, acho que foi uma visita importante. As conclusões próprias, o desembargador fez questão de vir aqui tirar as suas próprias conclusões e acelerar esse processo junto com o Concema, junto com a sociedade, prefeitura e empresas particulares também, para que com esse programa de ressocialização, a gente possa tirar essa barreira de discriminação. Quando o preso sai, ele sofre uma discriminação muito forte na nossa sociedade. Então, qual que é o objetivo? Que essa socialização, a gente possa, então, novamente tirar essa barreira de distanciamento, porque as pessoas que saem daqui podem ir para a vida normal, ter a sua oportunidade de trabalho, buscar novamente o sustento dos seus lares, das suas famílias e viver a vida normal, sem precisar voltar para o lado errado. Esse é o principal objetivo. O juiz, doutor Cláudio Deudato, diretor do Fórum da Comarca de Pontes de Lacerda, também esteve no Centro de Detenção Provisória e avalia de forma positiva essa visita da equipe do Tribunal de Justiça ao nosso município. É muito válida a presença do desembargador, da equipe que acompanha o desembargador, tanto aqui em Pontes de Lacerda. Esse é um trabalho que está de parabéns, é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que está visitando todos os centros de detenção aqui do Estado, avaliando as condições, as instalações, os programas que são destinados aqui aos detentos, aqui o desembargador já manifestou aqui um contentamento com o programa desenvolvido, que tem a marcenaria, tem uma olaria aqui em que estão sendo produzidos tijolos, tem a horta, então quer dizer, frente a outros aí que já foram visitados, pelo menos de início aqui, o que já foi manifestado pelo desembargador, é que o CDP aqui de Pontes de Lacerda está de parabéns pelo programa desenvolvido, né? Programa que visa sempre a ressocialização do detento, né? Uma vez que um detento que não fique aqui simplesmente em uma cela com a mente ociosa, mas que aprenda um ofício, aprenda um ofício da marcenaria, aprenda um ofício da olaria, aprenda, enfim, mexer aqui com hortifrutos, provavelmente é um reeducando que vai conseguir uma inserção no mercado de trabalho quando ele, enfim, ingressar aqui do sistema prisional. O juiz doutor Geraldo Fidelis, que é coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, nos fala de qual o objetivo dessas visitas às penitenciárias do Estado de Mato Grosso. O objetivo do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário é realmente observar o que se passa dentro da penitenciária, como está a situação física, a situação da estrutura, a questão do trabalho dos recuperandos, dos estudos deles, para colocá-los numa roda, num sistema que possa, de fato, melhorar a entrega deles para a sociedade do futuro, ou seja, afastar do crime. Nosso objetivo é que, com inteligência, combater o crime, oportunizando dignidade, respeito, educação e trabalho profissionalizado para essas pessoas. Conhecendo o trabalho que está sendo realizado, principalmente através dessas oficinas aqui dentro, espera que novas pessoas possam ser transformadas para ser colocadas na sociedade? Os trabalhos aqui estão sendo feitos de maneira correta, organizada, limpa, mas pode avançar ainda. Tem muito chão pela frente, mais escola, mais educação, aliás, educação liberta, literalmente, e também trabalho. Os trabalhos estão com várias frentes aqui, importantes, muito boas realmente, mas podemos avançar mais um pouco, ampliar, por exemplo, a frente de trabalho com pré-moldados, com a área de concreto, para, inclusive, vender a menor preço para a prefeitura, economizar para os bolsos do contribuinte de Ponce de Lacerda. Marcelo Wagner, que está no sistema penitenciário há oito anos e há um ano e meio assumiu a direção do CDP de Ponce de Lacerda, desde então tem trabalhado e muito para manter, principalmente, os projetos sociais dentro da cadeia, e afirma que essa visita do desembargador vem contribuir ainda mais com o fortalecimento dos trabalhos. Foi muito gratificante a visita do desembargador Perri, do GMF, que acredito que daqui para frente vai só ter a melhorar o CDP na questão da ressocialização, tanto interno quanto externo, dos presos, que venham parar no presídio e vão voltar para a sociedade e o intuito é ressocializar que voltem melhor do que entraram. Um dos pontos destacados pela comitiva do Tribunal de Justiça foi a questão da organização da unidade de Ponce de Lacerda. É um trabalho desenvolvido desde a antiga direção, que vem trazendo, e a gente está dando sequência na organização, tanto da horta, dos trabalhos, da marcenaria, então a gente sempre tenta deixar tudo em seus devidos lugares para ter uma boa harmonia no trabalho. Durante a entrevista, aproveitei para perguntar ao diretor do CDP se houve algum pedido especial ao desembargador Orlando Perri. Sim, a gente pediu a questão do maior acompanhamento da unidade para a gente estar desenvolvendo os projetos, tanto do efetivo da unidade, então assim ele tem dado uma boa expectativa de atendimento a todas as nossas exigências, no caso, para ter um bom desenvolvimento no trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.